Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus pela oportunidade de juntos adorarmos o nome dele. Irmãos, lembrando que as crianças podem descer direto, ok? A gente não está chamando aqui na frente, não estamos orando com as crianças, elas podem descer até oito anos de idade, tá certo? Podem levar lá as crianças. Irmãos, vamos abrir as escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Ato dos Apóstolos, capítulo de número 4. Farei a leitura do verso 23 ao verso 31. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas aqueles que puderem, mais uma vez, vamos ficar de pé? Aqueles que puderem, para nós lermos as escrituras com atenção, com diligência. atos 4, de 23 a 31. Assim está escrito na palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor pela tua palavra, Pai. Louvamos o nome do Senhor porque o Senhor fala conosco. Louvamos o nome do Senhor porque o Senhor se revela na tua palavra e revela a tua palavra pela tua vontade, teu grande plano de salvação e aquilo que o Senhor requer da tua igreja. Seja conosco, Pai. Carecemos da presença, do enchimento, da iluminação do teu santo espírito. Toma-nos, ó Pai. Faça da igreja presbiteriana do Guaradois. Cada um que está aqui, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Toma as nossas vidas, Pai. Vale através de mim esse pequeno vaso de barro. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, desde que o homem caiu, desde a queda, nós vemos que o mundo se tornou hostil, rebelde contra Deus e contra o seu povo. O próprio Deus, no diálogo que ele teve com a serpente, ele disse que colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E a história mostra para nós que assim tem sido. Sempre houve hostilidade contra os cristãos. Sempre houve perseguição. E eu queria dizer para vocês com toda convicção, sempre haverá. Até a segunda vinda do Senhor, sempre haverá. Mas quando nós olhamos para a história também, além de vermos a hostilidade que é certa que haverá contra os cristãos em toda a história, nós vemos também que Deus, em alguns momentos na história, encheu a sua igreja com o Santo Espírito. De tal forma que mesmo em meio à grande hostilidade, a igreja se mostrou pujante, uma igreja que cumpriu a missão do Senhor. Nós vemos isso ao longo da história. Um dos exemplos que eu gosto muito de citar é a igreja em Genebra, no século XVI. Meus irmãos, ali surge uma igreja onde já havia um reformador chamado Guilherme Farel, e depois se junta a ele João Calvino. E ali, pregando a mensagem do Evangelho, quando o Senhor alcança os corações, essa igreja vai crescendo e avançando. ela se torna um grande modelo, e é certo que ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. E o mundo não era fácil, não. A Europa, naqueles tempos, era difícil. Havia perseguição por toda a Europa. Havia perseguição aos cristãos protestantes em toda a Europa. Aqueles que queriam se firmar nas Escrituras e ter apenas as Escrituras como regra de fé e prática, como sendo a Palavra de Deus, sofriam hostilidade. Não era diferente lá em Genebra. Os reformadores lutaram contra o catolicismo romano, e o seu braço de ferro que ele colocava, imprimia contra os cristãos. Não foi diferente ali. Mas o Senhor agraciou o povo ali em Genebra. E desceu o seu Espírito Santo sobre a igreja. E algo maravilhoso aconteceu. Um amor pelo Evangelho. Um amor pela Palavra. Pregação fiel das Escrituras. Vidas sendo transformadas. E algo maravilhoso aconteceu. Uma igreja que orava. Uma igreja que amava o Senhor, amava uns aos outros. Uma igreja que se tornou modelo. Tanto é que pessoas que eram perseguidas em várias localidades da Europa iam para Genebra. A população de Genebra mais que dobrou por causa do modelo que se tornou. A ponto de John Knox, reformador escocês, dizer que Genebra era um pedacinho do céu na terra. Genebra, com a sua academia, a academia de Genebra, meus irmãos, mandou missionários para toda a Europa. E não só para a Europa, mas para o mundo. Até para o Brasil foi mandado missionário por João Calvino. Não prosperou o trabalho missionário, mas foi enviado. A reforma, meus irmãos. Grande parte da reforma. Genebra, a igreja de Genebra, a academia, o que aconteceu em Genebra, tem grande relevância para a reforma na Europa. Que as pessoas voltavam para os seus países e lá lutavam pela reforma também. Meus irmãos, que maravilha. Mas, apesar de ter esse modelo lá em Genebra, uma igreja missionária que amava a palavra, que orava, nós vemos um exemplo ainda mais pujante, um exemplo ainda mais puro. Como disse na sua obra, na obra República de Platão, Sócrates diz aos seus ouvintes que a parte mais importante de cada tarefa é o início dela. Isso serve para a história. Eu sempre gosto de dizer que quando nós queremos avaliar o movimento na história, algo na história, nós devemos voltar para as suas origens. E quando nós falamos de igreja, sim, tem o grande exemplo da igreja de Genebra e outras ao longo da história, mas devemos voltar às origens. Voltar para o surgimento da igreja, para o livro que mostra o surgimento da igreja no formato atual, porque a igreja sempre existiu desde o povo de Israel na sua essência, mas no formato atual, na nova aliança, igreja conhecida como igreja cristã, ela inicia-se em Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos uma igreja modelo em vários aspectos. O Senhor Jesus começou a sua missão de proclamação do Evangelho, mostrando que Ele era o Messias, que as pessoas deveriam crer nele, para serem salvas. E quando Ele ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, Ele passa o bastão para os discípulos, continuem a missão. E nós vemos uma igreja em missão. Nós vemos uma igreja que o Senhor Jesus diz, aguardem, vocês receberão o Espírito Santo. Vocês terão o Espírito Santo habitando em vocês, e vocês continuarão a missão. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo avançando. Em Atos 2, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre a igreja e maravilhas acontecendo. Esses homens que outrora estavam amedrontados, a igreja agora avança. Pessoas vão sendo acrescentadas com alegria e com intrepidez, eles avançam na pregação do Evangelho. Mas as perseguições começam a aumentar também. E aí nós chegamos no nosso texto. Nós vemos o texto aqui, a igreja no seu início, irmãos. No seu nascedor, por assim dizer. E essa igreja sofrendo perseguição, mas avançando. E era uma igreja que tinha recebido o Espírito Santo e estava sendo sempre cheia, enchida do Espírito Santo. E é diante dessa verdade, desse texto, que nós vamos meditar no seguinte tema. E hoje quem está com caderninha e quem gosta de anotar vai levar vantagem. que nós vamos trabalhar em cinco pontos. Ok? Cinco pontos. Mas o tema é o seguinte. Uma igreja cheia do Espírito Santo em um mundo hostil. Uma igreja cheia do Espírito Santo em um mundo hostil. Nós tiramos lições, porque o nosso mundo continua sendo hostil. E a hostilidade tem crescido. E nós vemos, o tempo todo, como ser uma igreja cheia do Espírito Santo em um mundo hostil. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo no mundo hostil? Em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar. O que o texto mostra para nós é que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida. É uma igreja unida. Leiam, por favor, o verso 23. Um, dois, três, podem ler. Amém. Meus irmãos, Pedro e João, apóstolos destacados na igreja do Senhor, eles pregavam o Evangelho. Pessoas estavam se convertendo. O número de crentes já era quase 5 mil e no dia do Pentecostes era 120. E havia pouco tempo aqui, talvez algumas semanas depois do Pentecostes, alguns dias depois, quase 5 mil, aproximadamente 5 mil crentes. E esses homens pregando o Evangelho, eles passam a ser perseguidos. Os saduceus, os mestres da lei, pegam esses homens e levam eles até o sinédrio. É o que é narrado no texto que antecede o texto que nós lemos. Ainda no capítulo 4. O sinédrio era uma espécie de tribunal religioso daquela época, dos judeus. E eles pegam esses homens, João e Pedro, e levam até o sinédrio. Interrogam eles, querem prender eles, prendem eles por um dia, mas veem que não tem nenhum motivo para mantê-los presos. Eles chamam esses homens, esses dois apóstolos, ameaçam eles e falam para eles, diante de ameaça, não preguem mais esse Evangelho. Não preguem mais. Escute o que nós estamos dizendo. Vocês não devem mais pregar o Evangelho. E tendo em vista que o povo poderia atacar o sinédrio se eles prendessem Pedro e João, eles liberam Pedro e João. Sabe o que acontece depois de soltos? Eles não procuram as autoridades romanas, eles não procuram qualquer tipo de autoridade. Eles procuram os irmãos em Cristo. Eles, depois de soltos e tendo sido ameaçados, eles procuram os irmãos. Depois de soltos pelo sinédrio, os discípulos se reúnem como igreja do Senhor. E eles procuram, a ideia de eles procurarem, eles foram ter com os irmãos, eles se reuniram com os irmãos. Eles procuraram, não foi um por um, talvez tenham marcado uma reunião, todos no lugar de reunião. nós queremos falar com vocês, precisamos falar. E eles se reúnem. E o texto diz para nós que eles compartilham o que havia acontecido, eles contam quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. Irmãos, que maravilha o que nós vemos aqui. Nós vemos aqui a verdadeira comunhão, nós vemos irmãos que contam uns com os outros. E tenho certeza que isso é uma marca do Espírito Santo habitando na igreja. uma igreja unida, uma igreja que sabe que pode contar com os seus irmãos, uma igreja que compartilha as suas dores, as suas lutas com os seus irmãos. Como eu disse certa vez numa pregação aqui para a mocidade, a verdadeira comunhão não diz respeito a estarmos juntos, nós aqui estamos juntos. Mas a verdadeira comunhão diz respeito a estarmos unidos. Lá em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que há um só Deus de todos nós, um só Pai, um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que há um só Espírito que habita em cada um de nós. E é isso que nos une. O mesmo sangue foi derramado por cada um de nós, nós que cremos no Senhor. E nós somos um corpo. Percebam que o corpo, ele não é um ajuntamento de membros. Você não junta um monte de membros, põe num montinho e ali tem um corpo. Não. Os membros de um corpo estão ligados, unidos, de tal forma que se um membro é tirado, esse membro morre. Ele deixa de fazer parte do corpo. Nós devemos caminhar unidos, irmãos, não simplesmente juntos. Não devemos só nos ajuntar aqui, mas devemos estar unidos de espírito, de alma, com o mesmo intento, nos preocupando uns com os outros e podendo contar uns com os outros como esses irmãos podiam. e isso era uma marca do Espírito Santo habitando neles. Deus usa, meus irmãos, uns na vida dos outros para manifestar a sua graça. Sim, nós dependemos de Deus, mas Deus usa uns na vida dos outros. E assim ele manifesta a sua graça e a sua presença. É assim que devemos caminhar. Os dons, ainda o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, falando dessa igreja, o corpo de Cristo, da comunhão, ele fala que os dons são usados para edificação dos santos. Nós nos edificamos quando estamos unidos. Os dons que eu não tenho, o irmão que tem me edifica com os seus dons. Os dons que Deus me deu, eu posso usar para edificar os outros irmãos, mas nós precisamos estar unidos. Se só nos ajuntarmos aqui num dia de domingo, nós não nos edificaremos como podemos nos edificar. Nós seremos meninos, como o apóstolo Paulo diz. Deixaremos de amadurecer como poderíamos. Deixaremos de sermos santificados como podemos ser santificados. Meus irmãos, diante dessa verdade, diante desse cenário de uma igreja que vive a presença do Espírito Santo unida, eu me pergunto e compartilho com os irmãos. A igreja presbiteriana do Guaradois, nós como crentes, temos vivido cheios do Espírito a ponto de estarmos unidos? Você conhece o irmão que está do seu lado sentado? O irmão que está na frente? Você sabe o nome dele? Ah, eu sei que surge na cabeça, na mente, aquele negócio. Nossa igreja é grande demais. Não é não, irmãos. Essa igreja aqui tinha quase 5 mil membros. Ou 5 mil membros. Aproximadamente 5 mil membros. Só que quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que essa igreja de quase 5 mil membros, eles viviam unidos. Quando nós olhamos Atos 2, de 42 a 47, nós vemos que eles tinham tudo em comum. Com singeleza de coração, eles estavam na casa um dos outros compartilhando o pão. Eles abriam a porta das suas casas para os irmãos entrarem, conviverem. Será que nós estamos fazendo isso? Quando nós olhamos ainda para Atos 4, no texto subsequente, verso 32, fala que da multidão dos que queiram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente isso, o que era seu, as coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comum. Nós vivemos dessa maneira? Nós usamos os nossos recursos, aquilo que Deus tem nos dado para abençoar nossos irmãos, para talvez comprar uma refeição e chamar o irmão na casa. Essa igreja era gigante e eles viviam essa verdade. Não é desculpa essa história de que nossa igreja é grande demais. Nós devemos buscar o Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo e certamente teremos prazer, deleite em viver a unidade verdadeira, a comunhão verdadeira, porque essa igreja vivia isso. O tempo era hostil, mas eles contavam uns com os outros porque viviam essa unidade. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, nós vivemos num tempo chamado de pós-modernidade que uma das grandes marcas da pós-modernidade é o individualismo. Nós temos que ter cuidado para não sermos influenciados e vivermos o individualismo. Talvez você fale, ah não, mas é minha personalidade, abra mão dessa personalidade, viva o que o Senhor quer que você viva, é o que o Senhor faz conosco. Devemos deixar o individualismo de lado, nós somos corpo, nós devemos caminhar unidos. Com quem é que você pode contar dessa igreja nos momentos de aflição? Você tem pessoa com quem você pode contar? Se tem, louvado seja Deus, continue e amplie o seu círculo de pessoas que você pode contar. Quem é que pode contar com você no momento de aflição, que sofreu hostilidade, que estiver passando por luta? É assim que devemos caminhar, irmãos. É assim que devemos caminhar. Abandonar o individualismo, vivermos unidos de fato e de verdade. E é interessante, irmãos, porque tanto o individualismo como divisões por orgulho ou qualquer outra coisa no meio do corpo de Cristo são obstáculos tanto para a oração, que é o que a gente vai ver logo na sequência, como também para o poder espiritual. Igrejas carecem de poder espiritual porque não vivem a unidade verdadeira, não vivem essa comunhão, não vivem essa união que deveria viver como corpo de Cristo. E aí você vê crentes mirrados, crentes que vivem uma vida frívola, crentes que não fazem diferença, crentes que não dão testemunho. Nós precisamos, irmãos, da visitação do Espírito Santo para vivermos essa unidade, para amarmos como o Senhor nos amou, que esse é mandamento do Senhor, novo mandamento vos dou, amar uns aos outros como eu vos amei. O Senhor deu a vida por nós, você tem dado a vida pelo seu irmão? Isso inclui buscar o seu irmão, saber o que está se passando, isso requer tempo, requer esforço, sim, mas o Senhor Jesus foi a cruz por nós. E olhando para o que Cristo fez, devemos amar uns aos outros também. Dicas práticas aqui, irmãos. Se disponha para aconselhar biblicamente seus irmãos e busque aconselhamento. No momento de crise, ao invés de buscar um psicólogo, busque um irmão crente para ser aconselhado e aconselhe também. Busque um grupo familiar para você fazer parte, para você se integrar, para estar com os irmãos, conhecer mais de perto. Faça uma refeição com o irmão, abra a porta da sua casa, chame para ir na padaria, num restaurante, converse, irmão, depois do culto, não vá embora de uma vez. Passe um álcool, vá lá para fora, o estacionamento é grande, converse com o seu irmão, não tire a máscara não, mas converse, procure saber como ele está, pelo que pode orar, procure uma sociedade interna, você mulher, procure aí as mulheres da SAF, você que é jovem, vá para a mocidade, venha ouvir a palavra, esteja junto com seus irmãos, caminhe junto, você que é adolescente, vá para a UPA, e assim por diante, e acima de tudo, ame seus irmãos, porque se você amar, certamente, você vai dar um jeito de caminhar com ele. Tenha certeza disso, e isso, meus irmãos, é marca do Espírito Santo habitando na igreja. Mas em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, além de ser uma igreja unida, uma igreja cheia do Espírito Santo em um mundo hostil, é uma igreja que ora, é uma igreja que ora, leiam, por favor, o verso 24, 1, 2, 3, podem ler. Amém. Irmãos, essa união que esses irmãos viviam, os levou à oração. Só porque eles eram unidos, isso também os levou à oração. E essa também é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Olha só que interessante. Não sabemos quem foi que puxou essa reunião de oração, quem foi que deu a ideia. Se foi o próprio apóstolo Pedro e João que falaram, vamos orar, ou se eles contando aquelas coisas, um outro apóstolo ou um irmão da igreja falou, vamos orar. Isso aqui vai se transformar agora numa reunião de oração, mas o fato é que eles oravam. Porque oração fazia parte da vida dessa igreja. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que buscava a face do Senhor. O texto diz pra nós que eles oraram, verso 24, ouvindo isto unânimes, todos juntos, todos eles, com a mesma mente, essa é a ideia de unânimes, de comum acordo, todos eles passam a orar. É o que significa levantaram a voz a Deus. Levantaram a voz a Deus aqui não quer dizer que eles foram arrogantes, com Deus. Não quer dizer que eles bateram o pé e determinaram algo nas suas orações. Não é isso. E não é essa uma marca de uma igreja cheia de Espírito Santo. Igreja que tem gente por aí dando saltos e rodopiando e batendo o pé e determinando coisas pra Deus. Isso não é marca do Espírito Santo. Marca do Espírito Santo são irmãos que dobram os seus joelhos e unânimes oram. Unânimes oram, ainda mais diante da perseguição, em submissão a Deus. Isso é sinal de submissão. Vida de oração. E esses irmãos oravam como igreja. Eles aqui oram, irmãos. Eles oram. A perseguição culminou em uma grande reunião de oração. A hostilidade do mundo, hostilidade desses judeus que o perseguiam, fez e tornou ocasião para que começasse ali uma grande reunião de oração. havia comunhão entre os irmãos. De fato, havia. Mas sabe por que havia comunhão entre os irmãos? Porque antes disso, havia comunhão deles com Deus. E oração é isso. oração é comunhão com o Senhor. Oração, irmãos, é um meio de graça que o Senhor disponibiliza para nós. Quando nós oramos, nós somos agraciados, nós somos enchidos. Nós adentramos a presença do Senhor de maneira que as outras coisas são esquecidas. Nós concentramos. Somos nós e o Senhor. Não que nos outros momentos da vida o Senhor não esteja presente. Obviamente, Ele está. Ele habita em nós. Mas a oração é momento de conversar com Deus. É momento de abrir o coração. É momento de louvá-lo. É momento de adorá-lo. É momento de engrandecê-lo. É momento para muitas coisas. E ali estamos na presença do Senhor na oração. Eles não buscam, irmãos, um advogado. Eles não buscam a justiça comum diante das perseguições. Eles buscam a Deus. O justo juiz. É a Deus que esses irmãos buscam. Crentes cheios do Espírito Santo oram e são enchidos pelo Espírito Santo. Parece algo redundante, né? Mas crentes cheios do Espírito Santo oram e ao orarem são enchidos do Espírito Santo. É uma constante. É como a nascente de água que o tempo todo está abastecendo rios. Não para de jorrar. Assim deve ser a nossa vida. Não basta ter o Espírito Santo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Eles já haviam recebido o Espírito Santo. Já eram cheios do Espírito Santo. Mas constantemente estavam sendo enchidos. Como está a sua vida? Você está cheio do Espírito Santo ou está oco? Vazio? Gelado? Como você tem vivido, irmão, irmã? Você tem buscado a presença ou enchimento do Espírito Santo? Isso não é pentecostalismo barato, não, irmãos. Isso é Bíblia. Isso é Escritura. Nós devemos buscar o Espírito Santo. Às vezes, como reformados, nós caímos em outros extremos. Nós vemos erros de pessoas falando acerca do Espírito Santo, coisas que não são verdades, não são bíblicas, e nós passamos a ter medo de falar do Espírito Santo. Não, é bíblico. Nós devemos buscar, como esses homens e mulheres de Deus buscavam, devemos buscar o enchimento do Espírito Santo, sermos plenos, cheios do Espírito Santo. E é o tempo todo, é todos os dias, é juntos. Aqui nós estamos, nos enchendo, ouvindo a palavra que é meio de graça e orando. Nós oramos não é à toa. Nós confessamos pecado, oramos de várias formas, adorando o nosso Deus, fazemos súplicas, temos petições, e nisso o Senhor vai nos enchendo. Diante da hostilidade, irmãos, a primeira atitude da igreja é orar. Nós devemos continuar assim. Diante das hostilidades do mundo, diante das perseguições que surgem e que surgirão, devemos orar. Dobrar nossos joelhos como a primeira coisa, buscar o conselho de Deus, antes de achar que nós temos o bom conselho por nós mesmos. Nesse mundo hostil que você vive, diante das perseguições lá no seu trabalho, das lutas que você tem, o que você tem feito? Orado? Se você não tem orado, passe a partir de hoje a orar. Junte irmãos para orar. Oremos como igreja do Senhor, nos reunamos e oremos, irmãos. E eu finalizo este ponto com um exemplo. Mais uma vez, vou voltar para o século XVI. John Knox, irmãos, que foi o grande reformador escocês, conhecido por muitos como o pai do presbiterianismo. John Knox, ele vivia num país católico. e ele, depois de estudar em Genebra com Calvino, ele volta para a Escócia e começa a implementar a reforma. E John Knox, além de ser um homem da palavra, era um homem de oração. Ele orava, meus irmãos, ele que foi quem orou aquela famosa oração, dá-me a Escócia para Jesus ou eu morro. Ele orou ao Senhor assim. Ficou conhecida essa oração, mas não era só essa oração, ele era um homem que constantemente estava em oração, de tal forma que a rainha da Escócia, ela dizia que temia mais as orações de John Knox do que os canhões da Inglaterra. Porque esse homem, ele foi usado por Deus porque orava. E ao orar, ele era enchido do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele foi instrumento nas mãos do Senhor para fazer a diferença. Meus irmãos, se nós orarmos, buscarmos o enchimento do Espírito, nós faremos a diferença. Mesmo em meio à hostilidade, nós faremos a diferença. Oremos, irmãos, individualmente como igreja, sejamos um povo que ora. Essa é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, irmãos, e eu preciso avançar, em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que conhece a palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que conhece a palavra. Leiam, por favor, verso 24 e o 25. até os dois pontos, a palavra servo. 1, 2, 3, podem ler. Até aí, está ótimo. Meus irmãos, percebam e escutem uma coisa. A nossa oração revela a nossa teologia. A nossa oração revela a nossa teologia. Esses irmãos se mostram homens da palavra. Esses irmãos, eles se colocam em oração e eles oram segundo as escrituras. Verdades das escrituras emanam dos lábios desses irmãos quando eles estão orando. entendam outra coisa. O enchimento do Espírito Santo ele avança paralelamente ao conhecimento das escrituras. À medida que nós conhecemos as escrituras e nos enchemos das escrituras, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, sendo enchidos com o Espírito Santo. oração é o meio de graça e a pregação, a leitura da palavra é meio de graça. Nós somos enchidos com essas verdades e o Espírito Santo vai atuando, vai agindo em nós, vai nos tomando. Nós vamos sendo despidos do velho homem, revestidos do novo homem, revestidos e enchidos com o Espírito. E esses irmãos oram a palavra. A oração deles mostra a teologia deles e eles começam a oração deles da seguinte forma. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Além de começar louvando o Senhor, em meio à perseguição eles louvam o Senhor, eles adoram, eles exaltam o nome do Senhor, dizendo na sua oração, com seus lábios, quem o Senhor é, mas eles evocam a característica do Senhor que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Quando eles chamam o Senhor de soberano Senhor, meus irmãos, essa palavra soberano vem da palavra déspotes. E essa palavra déspote é que origina a nossa palavra déspota no português, que é um governante que exerce poder absoluto. Eles estão dizendo tu, soberano, o Senhor que exerce poder absoluto sobre todas as coisas. Além de ser o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há, o Senhor governa sobre todas as coisas. Sim, eles estão nos perseguindo, eles estão decretando coisas, mas acima do decreto deles está o decreto do Senhor. Deus é soberano, irmãos, esses homens sabem as escrituras como um todo, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, a escritura mostra um Deus soberano para nós e uma das minhas leituras anuais certa vez eu fui lendo e grifando os verbos que mostravam Deus agindo na história, nas escrituras. Irmãos, é algo incrível. A Bíblia, antes de qualquer coisa, é o livro de Deus, não é o livro de Davi, não é o livro de Paulo, não é o livro de Josué, de Moisés, é o livro de Deus. Essas pequenas histórias, esses personagens, todos eles estão sendo conduzidos pelo próprio Deus e acima da ação deles, acima do que eles fazem, está Deus agindo na história. Esses irmãos oram dessa maneira, louvado seja Deus, irmãos. Eles oram sabendo as verdades das escrituras, eles sabem que Deus é soberano, eles sabem que Deus é o Deus da história. No início do verso 25, eles dizem que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi. E aí eles citam um salmo, eles citam o salmo 2, verso 1 e 2, na sua oração, mas quando eles falam que é por intermédio do Espírito Santo, eles estão dizendo, Davi falou inspirado pelo Senhor, o que Davi falou e está registrado é palavra de Deus, palavra inerrante, infalível, e nós cremos nessa verdade. E na oração deles, eles usam a palavra de Deus, eles estão dirigidos pela palavra de Deus. Isso é marca de um povo cheio do Espírito Santo, isso é uma igreja cheia do Espírito Santo, eles oram a vontade de Deus, além de citarem o salmo 2, eles aplicam o salmo 2 à realidade deles. Eles falam do salmo 2, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido é Christos. É Cristo. E eles fazem justamente essa aplicação, mataram o Senhor Jesus, perseguiram o Senhor Jesus, mas isso já havia sido anunciado. Esse salmo é um salmo messiânico e eles sabiam disso. Além de saber que era a palavra inspirada de Deus e crer nisso, eles sabem ler as Escrituras. Eles citam o salmo 2, mas eles aplicam para a realidade deles. No salmo 2, irmãos, havia uma predição da oposição do mundo contra Cristo. Era uma predição. E ela se cumpre, eles entendem que ali ela se cumpriu. E que agora eles também vão sofrer com isso, mas o próprio salmo 2, e eles sabiam disso também, no verso 4, diz que o Senhor, mesmo diante dessa orquestração do mundo contra o seu ungido, o Senhor se assenta no céu e ele ri desses governantes, desses que acham que são poderosos, dessas autoridades. É o que o Senhor faz. Esses homens sabiam disso. E eles evocam esse salmo por conta disso. Eles aplicam essa perseguição dizendo que Herodes, Pôncio Pilatos, assim como os gentios, romanos, os guardas romanos e todos aqueles que eram hostis à fé cristã e também gente de Israel, judeus, fariseus, saduceus, mestres da lei que perseguiram o Senhor e que mandaram que o crucificassem. Todos esses estavam contados dentro da predição deste salmo. Eles aplicam, irmãos. Que maravilha o povo que conhece a palavra e que aplica e revela isso na sua oração. Nós somos o povo da palavra? Nós conhecemos de fato a palavra do Senhor nós temos mergulhado e nos aprofundado na palavra no próprio culto ao Senhor como estamos aqui. Eu sei que talvez você veio hoje pensando, nossa, queria ouvir o reverendo Fábio chegou aqui e está o Luciano. Eu sei que eu não sou mais capaz mas é a palavra do Senhor sendo pregada. Essa palavra te dá sono. Essa palavra te faz dormir. Essa palavra te faz ir para o celular conversar no WhatsApp. Pensar no que você vai comer daqui a pouco. Não pode, irmãos. É palavra do Senhor. Nós devemos nos encher aqui mas nos encher dia após dia e essa é uma marca de um povo cheio de Espírito Santo. E ainda no verso 27 e 28 é interessante porque quando vemos ainda parte da oração desses irmãos no verso 27 e 28 nós vemos que na igreja primitiva nessa igreja do primeiro século não havia arminiano. Não havia, irmãos. Esses irmãos eles criam piamente na soberania do Senhor. Eles sabiam que até a crucificação do Senhor Jesus fazia parte dos decretos de Deus. Eles sabiam que toda a perseguição estava debaixo do controle do Senhor. Olha só o que está registrado. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual um giste heródico aos pilatos com os gentios e gente de Israel para fazerem o quê? Tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Eles criam na soberania total do nosso Deus. E é uma soberania tal que a responsabilidade do homem continua em vigor. Os homens não são isentados pela maldade do seu coração. Com os pilatos é contado Herodes gentios e judeus que perseguiram o Senhor e que perseguem o seu povo são contados mas Deus é soberano e Deus tem o controle da história. Como é importante sabermos isso? Uma igreja cheia do Espírito Santo conhece a palavra e quando há conhecimento da palavra, irmãos as orações da igreja são diferentes. As orações são diferentes. A vida de oração e o conteúdo da oração e a maneira de lidar com a hostilidade é diferente. A maneira de lidar com a hostilidade é diferente quando a palavra é conhecida. Nós lidamos com a hostilidade sabendo que há um Deus soberano. Nós lidamos com a hostilidade sabendo que da mão do Senhor ninguém pode nos arrancar. Nós lidamos com a hostilidade sabendo que o Senhor está conosco. Nós lidamos com a hostilidade crendo nas promessas dEle. Isso arranca o medo do nosso coração. Isso nos dá ousadia para viver nesse mundo de maneira diferente. Esses mesmos irmãos que outrora estavam medrosos quando o Senhor Jesus morreu estavam apáticos quando entenderam a mensagem entenderam o desfecho da grande mensagem das escrituras do reino ao qual o Senhor falava que era um reino eterno glorioso que não era um reino terreno entenderam inclusive a ressurreição do Senhor e que eles também ressuscitariam que eles não deveriam temer aqueles que matam o corpo mas aquele que pode matar a alma o corpo e lançar a alma no inferno quando eles entenderam isso aquele Pedro que negou três vezes o Senhor Jesus é o Pedro que agora diz antes importa agradar a Deus do que a homem é este Pedro porque eles entenderam ele entendeu a palavra nós precisamos entender as escrituras entendendo as escrituras lidaremos com a hostilidade do mundo de maneira diferente busquemos sermos cheios do Espírito Santo por meio da palavra e Deus vai nos abençoar neste mundo hostil vai nos sustentar mas em quarto lugar irmãos em quarto lugar uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja dependente leiam por favor verso 29 e 30 1, 2, 3 podem ler amém irmãos esses irmãos eles dependem do Senhor pelo simples fato de orar porque oração é dependência é recorrer aquele que tudo pode o que eles não podem eles recorrem a Deus mas no conteúdo da sua oração nós vemos a dependência eles dizem no verso 29 agora Senhor olha para as suas ameaças ou seja leve em consideração não despreze a ameaça mas quando eles vão fazer o pedido olha o pedido e conceda aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra meus irmãos eu fico impressionado com o pedido desses irmãos eu fico impressionado em meio a hostilidade em meio a perseguição em meio as ameaças que eles sabiam que ia resultar no que resultou cristãos sendo perseguidos e mortos eles oram não para que a perseguição cesse eles perseguem sabendo que o Senhor Jesus foi morto eles não esperavam menos em relação a eles mas eles oram dai-nos intrepidez concede a nós isso é dependência eles sabem que por eles mesmos eles negariam o Senhor Jesus pela força deles mesmo diante da hostilidade eles seriam politicamente corretos deixariam de anunciar a palavra mas eles pedem ao Senhor eles sabem que o Senhor é quem pode enchendo eles do Espírito Santo dá a eles intrepidez para que anunciem não é na força do nosso braço irmãos nós não temos força nós somos fracos nós somos medrosos nós temos medo de anunciar para o nosso vizinho e ele fechar a cara para nós nós temos o medo de anunciar a palavra para um familiar e o familiar não querer mais falar conosco quem dirá morrer esses irmãos sabiam que eles eram fracos só que eles reconheceram e eles dependem do Senhor e eles pedem para o Senhor nós muitas vezes nos esquecemos achamos que somos fortes e quando sabemos que somos fracos somos tardios em depender do Senhor para que ele nos fortaleça esses irmãos eles dependem eles pedem concede Deus nos dê dê o que pede é o que eles estão fazendo talvez lembrando de João 15 e 5 o Senhor Jesus dizendo sem mim nada podeis fazer eles sabiam disso e eles pedem Deus precisamos do Senhor concede a nós graça entrepidez para que anunciemos eles pedem para anunciar a palavra só conseguimos irmãos fazer a vontade de Deus quando caminhamos independência desse mesmo Deus você quer fazer a vontade de Deus quer viver o que Deus manda você viver dependa dele ore dependendo peça a ele é o Senhor meus irmãos quem estenderia a mão para a confirmação da pregação eles pedem para que o Senhor faça sinais prodígios é para acompanhar a pregação assim como o Senhor Jesus que fazia os milagres para mostrar que ele era o Messias que ele era o Filho de Deus para que crescem na mensagem eles pedem faça sim sinais como acompanhamento da pregação para que deem crédito a tua mensagem creiam no Senhor e eles pedem sabendo que o Senhor pode que o Senhor pode fazer grandes milagres meus irmãos toda vez que eu oro pela cura de um irmão nosso eu tenho desejo sim que ele fique curado como nós temos orado por muitos inclusive recentemente temos orado mas eu peço que Deus seja manifestado na cura dessa pessoa quando eu oro por um familiar que nem crente é eu oro pela cura mas para que Deus seja exaltado para que pessoas conheçam ele é como devemos orar devemos depender dele e oramos dependendo dele ele pode curar para que ele seja conhecido era assim que esses irmãos oravam meus irmãos a vontade de Deus é mais importante para eles do que o conforto por isso eles pedem por intrepidez nós devemos caminhar assim não que nós não possamos pedir para que cesse perseguição não é isso mas é questão de prioridade é que eles tinham uma oração e tinha que ser a oração e a oração é por intrepidez essa oração deve fazer parte ainda que pensamos sim para que cesse tais e tais coisas tais perseguições para que coisas aconteçam no nosso meio político por exemplo leis sejam sancionadas outras não passem podemos orar por essas coisas podemos devemos devemos mas antes delas e com prioridade devemos pedir por intrepidez para que mesmo que não aconteça como queremos na nossa oração o Senhor nos dê intrepidez para que mesmo em meio a hostilidade nós anunciemos a palavra outra pergunta que faço gosto de fazer perguntas para refletirmos nós temos clamado ao Senhor temos dependido do Senhor pedido ao Senhor que Ele nos conceda graça se temos pedido o que nós temos pedido quais são os nossos pedidos é me dar me dar me dar o tempo todo ou Deus me usa para a tua glória Deus me dê intrepidez para pregar por que eles pediram para o intrepidez para pregar porque essa era a missão que o Senhor deu para a igreja a missão do Senhor não foi sejam confortáveis vivam confortáveis nessa terra não foi a missão que o Senhor deu foi sede minhas testemunhas Jerusalém Samaria na Judéia e até os confins da terra preguem o Evangelho sejam minhas testemunhas anunciem clamemos irmãos por intrepidez nesse mundo hostil que vivemos a testemunharmos da glória do Senhor isso pode custar muitas coisas para nós talvez ainda não a vida como para esses irmãos já estava custando mas talvez custe seu emprego você está disposto a ser intrépido e pregar e isso talvez possa custar o seu emprego talvez pregar para o seu chefe esses dias eu acho que eu ganhei uma inimizade lá no meu prédio um porteiro que não recebia cada dia de jeito nenhum e eu fui pregar para ele eu acho que eu ganhei uma inimizade ele me ligou depois no interfone falando um monte de coisa porque ele falou que eu botei na parede porque eu perguntei simplesmente para ele se ele sabia como ele podia ser salvo ele não deixou nem eu concluir vou continuar orando por ele não sei se ele vai querer falar comigo mas eu preciso pregar antes importa agradar a Deus do que aos homens antes importa agradar a Deus do que aos homens talvez isso curte curte não nossa vida mas o salário mais alto talvez uma carreira que avance mais talvez isso por conta disso surja perseguições surja inimizades mas antes importa agradar a Deus do que aos homens clamemos por intrepidez dependamos do Senhor mas em último lugar irmãos último lugar uma igreja cheia do Espírito Santo no mundo hostil é uma igreja missionária uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária olhem o verso 31 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus Deus respondeu a oração desses irmãos todos eles ficaram cheios do Espírito Santo todos eles já eram cheios mas eles ficaram mais cheios do Espírito Santo eles estavam se enchendo sempre se enchendo e é como nós devemos caminhar sempre nos enchendo pedindo intrepidez o tempo todo porque a gente se acorvada sem perceber vai esfriando sem perceber precisamos nos aquecer caminhando unidos orando nos enchendo da palavra dependendo do Senhor foi o que aconteceu com esses irmãos eles foram enchidos do Espírito Santo e sendo enchidos do Espírito Santo irmãos eles saíram e a Bíblia diz para nós o texto que eles anunciavam a palavra eles anunciavam perceba não era um ou outro não era só o pastor não eram só os apóstolos eram todos cheios do Espírito Santo saíram para anunciar todos nós devemos anunciar e eles anunciavam eles anunciavam não era uma programação não era simplesmente ir para uma viagem missionária pregar lá e voltar e se calar na vida comum aqui eles anunciavam nós temos um verbo aqui que está no imperfeito que traz a ideia de uma ação contínua repetida assim eles passaram a viver cheios do Espírito Santo anunciando a palavra crente cheios do Espírito Santo irmãos não tem a missão não são missionários simplesmente como um programa na vida são missionários a missão faz parte da cultura do cristão o cristão é missionário ele é intencional ele quer pregar ele quer que pessoas se convertam igreja que não é missionária precisa de revitalização precisa de enchimento do Espírito Santo nós temos cumprido a missão nós como igreja temos cumprido a missão que o Senhor nos deu é um pecado não cumprir a missão que o Senhor nos deu é pecado porque é mandamento ele nos manda cumprir ele nos manda pregar ele nos manda anunciar meus irmãos queria falar aqui algo isso eu converso com o reverendo Fábio com o reverendo Robson não é porque o pastor Fábio não está aqui que eu estou falando isso porque eu converso com ele isso mas meus irmãos quantos anos tem que nossa igreja não planta uma igreja quanto tempo tem que nós não temos uma congregação estou aqui nessa igreja tem 11 anos nesse tempo nós não plantamos uma congregação será que nós temos nos importado com a missão que o Senhor nos deu ou será que temos vivido por nosso próprio umbigo pensando em nós não no avanço do rei não na glória do Senhor nós temos pregado individualmente e como igreja temos pregado também temos avançado o método de avanço na obra missionária que nós vemos nas escrituras é plantação de igreja é igrejas plantando outras igrejas Deus nos tem dado muito ele vai cobrar de nós como igreja irmãos o que nós temos feito nós temos sido missionários precisamos de revitalização precisamos da visitação do Espírito o Senhor precisa descer sobre nós nos encher de poder interpidez para anunciarmos a palavra do Senhor antes de ser assunto o Senhor deu essa missão eu já disse isso nós devemos cumprir meus irmãos oremos busquemos o Senhor nos firmemos na palavra esses irmãos fizeram isso em meia hostilidade o lugar onde eles estavam tremeu foi abalado mas eles saíram dali inabaláveis para pregar e anunciar o reino do Senhor diante disso irmãos diante disso clamemos ao Senhor para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo o mundo é hostil é mas que olhando para esses irmãos para esse modelo busquemos também o enchimento do Espírito Santo sendo uma igreja unida sendo uma igreja que ora sendo uma igreja que conhece a palavra sendo uma igreja que depende do Senhor e sendo uma igreja missionária que o Senhor nos abençoe nos coloquemos de pé queridos vamos orar ó Deus Santo a tua palavra Deus foi aqui exposta e como de manhã assim também o Senhor nos confrontou confrontou mais uma vez precisamos ser cheios do teu Santo Espírito Pai e nós assim fazemos e quando somos cheios do teu Santo Espírito temos união e a união que temos com os nossos irmãos reflete a união que temos com o Senhor precisamos de mais vida de oração precisamos de mais conhecimento da tua palavra precisamos ó Deus de ousadia e intrepidez para cumprir a missão que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho de fazer ó Deus com que a adoração do Senhor chegue em outros lugares encha-nos com teu Santo Espírito Pai faz de nós transbordar do teu Santo Espírito ensina-nos ó Deus a buscar o Senhor conforme a palavra do Senhor ensina-nos Deus a obedecer o Senhor não de forma legalista mas de forma prazerosa sabendo e entendendo que o Senhor verdadeiramente o Senhor de todas as coisas soberano sobre todas as coisas tem sempre o melhor para nós ó Deus bendito cuida de nós cuida da tua igreja em nome do Senhor Jesus e queremos mais uma vez ó Pai interceder pela vida do nosso irmão Renato ó Pai não tivemos notícias hoje à tarde sobre a situação dele mas sabemos ó Pai que é um tanto quanto grave humanamente falando mas para o Senhor não há impossíveis o Senhor é Deus que pode restaurar por completa a saúde dele conforme a vontade do Senhor e por isso colocamos a vida do nosso irmão Renato nas tuas mãos e que nós como igreja oremos por ele e por tantos outros irmãos ó Deus que tem passado por dificuldade seja na área da saúde financeira dentro do seu lar que nós possamos orar buscar o Senhor confiando no Senhor na palavra do Senhor cheios do teu Santo Espírito em nome do Senhor Jesus Amém e que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar mas também espalhado por toda a face da terra hoje e para todos sempre Amém 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 Se aceitem queridos